os rebeldes entraram e saíram matando um monte de gente, os caras fizeram terrores vamos lá, Arábia Saudita Catar, Líbia Emirados Árabes na Líbia tem história Líbia é o Catarfe, né? Emirados Árabes Iraque também? Iraque Marrocos Bahrein Bahrein tem dois aqui que é bandeira olha, eu sou bom em geografia, mas duas bandeirinhas aqui que eu não consegui ver não Zamalek é da onde? É, do Egito Egito, Zamalek é Egito e Belosidade Belosidade foi as duas últimas temporadas que eu trabalhei na Argélia Argélia cara, ele rodou tudo tu tá maluco, porra, tô te falando pô, ele pegou os caras Iraque e Líbia só bonzinho lá não, tu ficou três temporadas na Líbia e deu merda imagina se fosse bom não, na Líbia na Líbia na realidade foram seis meses na época da guerra, né? estourou logo ah, entendi é o negócio do Cadáf é tu tava lá no golpe de é golpe de é golpe de é golpe de é golpe de foi golpe de foi na primavera aí foi quando começou a rolou aquela confusão toda, né? que foram pegar o Cadáf lá, né? nós estávamos lá estávamos com 16 pessoas lá na minha comissão técnica ganador de goleiro preparador físico olha, o Vésio tava com vento é o Vésio tem histórias boas do Vésio essa tem que contar em off mas tem histórias muito legais e histórias dramáticas também que na hora nós saímos no último voo no último voo nós saímos no último voo e depois fechou o espaço aéreo quer dizer, nós íamos ficar lá se você soubesse se você ler, reler e entrar na internet você vai ver os rebeldes entraram e saíram matando um monte de gente os caras fizeram assim terrores eles conseguiram entrar na cidade achando que o exército do Cadáf em vez de atacar ele abriu deixou, né? entendi e aí foi o negócio foi feio foi muito complicado escutou algum tiro bomba alguma coisa direto mas isso foi quem te avisou pra sair embora porque a embaixada a história é simples um dia tava todo mundo lá brincando isso aqui fizemos o treino tava parado não tinha competição e nós távamos lá no Campaldi muito bonito o Campaldi as crianças brincando os carros não tem mais carro nenhum no Campaldi não tem nada aí minha filha e minha esposa bota estamos tiros aqui pai tiro, tiro não sei fogos aí eu mandei o tradutor dar uma olhada ver o que tá acontecendo aí aí foi quando eu recebi a ligação do cara da embaixada ligamos pro cara da embaixada não, vai ter uma reunião aqui na embaixada aí tinha várias empresas de construção lá Gutierrez acho que é Odebrecht tinham várias fazendo as vias lá né e aí na reunião o rapaz tava em Benghazi que é uma outra cidade nós estávamos em Trípole e ele começou botou no áudio assim olha aqui como é que tá a Benghazi meus funcionários estão aqui os caras estão na rua quebrando dando tiro matando um monte de gente uma loucura começou lá em Benghazi e aí a coisa foi tem um filme já viu os soldados mó filmaço os soldados de Benghazi que fica preso 13 horas 13 horas dos soldados de Benghazi preso na embaixada americana isso então foi complicado aí nessa reunião a embaixada nos ajudou falei cara tô com 16 tô com um bebezinho aqui o Gustavo lembra do Gustavo claro o Gustavo tava no Vasco agora com isso com eu esqueço o nome dele também Barbieri Maurício e aí ele um bebezinho a filha ele tem 3 meses nascida aí preparador físico o Alexandre que tá no Vasco também o o fisioterapeuta sim sim o Elvésio pô tu levou todo mundo é foi uma galera treinador de goleiro Alexandre então quer dizer tava todo mundo assim com as famílias né com as coisas e como é que arruma voo na hora pois é o Gustavo conseguiu comprar pela internet né nós conseguimos começar a cortar também as linhas telefônicas começaram a cortar tudo helicópteros passando foi complicado deixou deixamos enchemos o tanque dos carros criamos duas situações uma vamos pro aeroporto conseguimos a passagem vamos pro aeroporto e a outra era se não der certo vamos de carro pela Tunísia pela estrada que na Tunísia é próximo né a mais podia encontrar com os caras no meio do caminho o perigo era esse então vamos tentar mesmo aí fomos pro aeroporto 7 horas da manhã largamos os carros na estrada gente na malas não tinha como entrar no aeroporto aí com o cara da embaixada ele foi abrindo 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 conseguimos entrar um grupo foi por um lado e nós fomos pelo outro e aí ficamos saímos de lá 7 e meia saiu o primeiro grupo eu botei as crianas as pessoas estão na frente aí fui com minha família peguei o Alexandre que é fortão né pô nós levamos um pau pra caramba no aeroporto é mesmo porque chegou um avião do Egito eram pra chegar três aviões mas chegou um só os caras invadiram o aeroporto uma loucura todo mundo querendo foi Deus foi Deus que botou a gente lá eu fui agarrado pra gravata aqui minha filha chorando pega puxa pra lá puxa pra cá o Alexandre levando borrachada na perna aí conseguimos graças a Deus que ficamos lá numa sala demos 20 pratos lá pro cara pra ficar numa sala VIP lá aí os caras acabaram me conhecendo aquela coisa de tarida no futebol mas não tem aquele negócio não tu tá no bolo tá no bolo guerra é guerra aí ficamos lá com o pessoal junto lá até que liberaram o voo de vocês vai sair fomos pra Roma conseguimos sair imagina eu passei a voltar pra treinar o time às vezes treinava na Tunísia às vezes treinava no Egito aí treinava fora reunia todo mundo e treinava aí nós fomos nós conseguimos classificar o time pro Cannes o que é o Cannes? Cannes é competição dos campeões liga dos campeões nacionais da África e aí jogam todas as seleções e aí se classificam pra disputar essa competição por grupos nós conseguimos classificar e aí fomos bem na competição classificando pra outra fase e aí saímos perdemos só pra Zambia que foi a campeã do mundo campeã da África caraca que maneiro e assim tipo assim na Líbia foi seleção 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 na Líbia não tínhamos nove jogadores nesse projeto aí que tinham saído da seleção nós classificamos o time com garotos fomos juntando os garotos que nove largaram a seleção pra guerra caramba foram porque não apoiava o Kadhafi entendi perigo depois quando eu voltei esses nove voltaram e aí teve problema até tipo assim jogador olha nós gostamos de você agora esses três caras aqui tem que ir embora senão a gente vai matar eles assim tipo o negócio foi pesado e aí o que que tu faz? manda embora manda embora pergunta não 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 os caras foram até legal os caras foram legal com vocês pediu pra vocês mas isso pra não ter problema vocês vão isso por causa da o país dividiu quem apoiava o Kadhafi é porque justamente e aí todo mundo queria aparecer na televisão tipo assim eu não sou entendi porque quando voltava ele podia querer marcar pegar a família entendeu até que alguns jogadores saíram até saíram do país não voltaram nunca mais no país nunca mais voltar porque apoiavam o Kadhafi falavam até falava isso é complicado tem várias histórias ali pesadas foi a primeira foi a única que teve guerra que você pegou como é que foi no Iraque? não no Iraque no Iraque é aquela coisa eu já peguei desculpa te interromper mas como é que é por exemplo a Líbia você chegou na Líbia a Líbia era uma sim depois chegou a voltar depois da guerra nunca mais voltou tive várias propostas para voltar para a seleção mas eu nunca mais como é que era o Iraque depois do que aconteceu o Iraque é o seguinte mudou muito o Iraque aquela transição de democracia imagina hoje hoje estamos discutindo isso imagina no Iraque recente então é muito difícil muita corrupção muito muito mesmo e o povo mesmo falava que era melhor com com o ditador com o ditador do que propriamente hoje é mesmo eu esqueci fugiu o nome dele eu não quero falar o seu nome dele o que? o Alborístico o Alborístico o Alborístico o Alborístico o Alborístico derruba a gente aqui nada Sadam eles falam até que era até melhor a vida era melhor o estudo era tudo melhor tudo faculdade enfim mas tinha uns problemas lá também que a gente não conhece eu fui no período que estouravam 60 bombas por dia quando você estava lá? não antes aí o rapaz me ligou a proposta era eu ir para esse All Shorta que é o time da polícia que é um time forte de lá e esse presidente que me convidou ele era ele é sogro de um ex-jogador meu que jogou comigo no no Garafa entendeu? jogou comigo no Garafa Araújo Fernandão caraca é só aí ajudou ganhado não os outros times tinha Ricardinho Chulapa Paulo Paulo Autuori tinha um timaço também tinha um jogador francês lá no time deles era muito bom competição tu ganhou tudo também ganhamos tudo Copa do Rei foi o bicampeão no Garafa Liga agora professor você trabalhou numa região que muito histórica né cada lugar sim fantástico você chegou a conhecer fui a Babilônia fui a Babilônia fui questionar de ir a Babilônia no Iraque você não pode deixar de ir tem Persépulos também né não mas aí é Irã Persépulos é Irã Suméria fica para aquela região também ali né não sei isso não conheço que é a região do Iraque quer dizer o berço da humanidade é ali aquela região Irã Iraque assim uma lição de vida como foi construído você vê o sol que é eles tinham uma câmera de proteção que chegava a 16 graus incrível nunca vi aquilo 16 graus dentro você saia estava 40 42 graus ar-condicionado central é assim o negócio assim naquela época né os castelos como eram construídos então a parte de cima os caras botavam para quando entrar né era a defesa deles fazer um labirinto para quando os invasores os invasores entrarem entraram naquele labirinto e os caras ali furavam os caras de cima jogava óleo quente não sei o que era uma forma deles fogo uma armadilha era uma armadilha todo programado para se defender muito legal tinha o lance do sol também onde o sol rodava para ficar de frente para pessoas que invadiam eu vi uma vez então foi tudo esse estrategicamente feito a cidade que você tinha tem um tem um pontos que eles utilizavam o sol e conforme o sol batia eles sabiam qual o período que você teria que plantar e que você tem que colher né então por causa do solstício e aí passava muito maneiro eles tinham um calendário solar agora eu fiquei muito impressionado na Líbia conheci uma cidade acho que é Sabrata uma cidade é um museu a céu aberto tem umas fotos assim maravilhosas um anfiteatro uma coisa linda assim e assim muito melhor do que Roma muito mais bem cuidada do que Roma assim tu entra tu entra naquela época tem a casa de Hércules várias histórias o cara vai contando mas assim eu fiquei eu tenho umas fotos lindas chegaram até lá os romanos chegaram até ali sim chegaram o Império Romano dominou aquela corra toda combinaram tudo ali e uma pena que essas guerras por causa dos muçulmanos tem muitos monumentos que eles destruíram mas onde bastante histórias foi agora também no Marrocos onde eu fui muita história bacana eu vi uma vez eu fui num anfiteatro desse antigo que você deixava a pessoa nem de cima tu ia lá embaixo falava a pessoa lá em cima escutava que legal o que aconteceu no Marrocos onde era esse que foi em Atenas no Marrocos eu voltando do Iraque voltando do Iraque só para não perder o fio da minha o Iraque o presidente ele ia ser presidente da federação como hoje é então a ideia dele era me levar para esse clube montar mais ou menos uma base da seleção ali e depois me levar para a seleção para trabalhar bem os jogadores dentro da minha forma de trabalhar modelo de jogo enfim e depois ia levar para a seleção para ele querer que eu montasse todas as categorias com a mesma finalidade o mesmo objetivo o mesmo modelo de jogo é uma filosofia criar uma ideia de jogo ou filosofia então a ideia dela é muito bacana só que teve vários problemas ali porque é político ele entrou quando tiraram outro presidente porque ele desviou dinheiro coisa e tal e aí depois esse cara a política mudou voltaram com ele aí quiseram tirar ele uma muita confusão muita confusão e nessa confusão toda ele saiu deixou a gente num fogo cruzado porque tinha os jogadores que ele contratou tinha os jogadores da antiga direção e tinha os jogadores que já estavam no clube e além do fato ali tem uma divisão muito grande de religiões também ali tem os os xiitas e os sunitas e o clube era totalmente xiita inclusive eu fui no templo deles lá que é até proibido eles são bem mais rígidos eles se se açoitam né é um período lá que eles fazem isso e e tinha aí os bérbores que é uma outra etnia mas também do muçulmano é é muçulmano também entendeu que é tipo são judeus que é um povo até bacana são os mesmos que eu fui trabalhar também agora no Marrocos é a mesma cidade que é outra cultura são um povo mais inteligente eles que levaram toda a arquitetura é o irrigamento de água nos poços é os banheiros os banhos os banhos marroquinos eles é que introduziram tudo isso na cultura marroquina é muita história é muito legal um banho de cultura também né não estamos nem falando de futebol que legal então é isso que o futebol me presenciou me ofereceu esse é um presente divino que acho que eu não vou encontrar isso na não ia conseguir isso nunca na minha vida nunca na minha vida então acho que tem que agradecer muito pô está nesse caraca é muito maneiro muito maneiro e no Marrocos foi o mesmo padrão também mas o Marrocos numa realidade diferente do que era no Iraque sim a aparência a aparência do Iraque quando você chegou lá é bem destruída mas não assim destruída pelas guerras eu estava em Bagdá estava em Bagdá Bagdá é bem bem destruído e não é assustador quando você chega lá e olha assim não o povo é muito bom muito legal assim é hospitaleiro se trata bem entendeu sempre tiveram muito respeito comigo lá teve até um um jogo lá que a torcida estava pau da vida com os caras que acho que os caras estavam fazendo corpo mole aí o o cara da torcida me chamou no canto olha não volta no ônibus não só para dar uma ideia parceiro parceiro não volta no ônibus não professor a gente gosta muito de você a gente sabe o que está acontecendo e tem isso mesmo tem isso mesmo na cultura dos caras não de quebrar o ônibus mas do cara está mole está devagar o cara está devagar é muita diferença briga entre eles porque aquela região toda é dividida em tribos então a cultura daquele grupo ali às vezes não é a mesma cultura do outro então tem rixas de cidade para cidade caramba isso faz com que eles sim sim cria um um clima assim um desgaste e o gozado isso tudo nós conseguimos através de que? de brincar de conversar aquela coisa da educação fazemos dinâmica de grupo como é que tu faz dinâmica com os caras que não falam a gente conseguia entendeu? com brincadeira com bate-papo joguinhos então você dali eu tirava sempre uma história levava uma história para contar a história para os caras entendeu? a história é tudo então eles adoravam aqui então eu consegui fazer um grupo legal só que tinha algumas coisas né você sabe que fica e nesse dia que você não foi no ônibus? eu fui embora eu me botaram o meu empresário me botou no carro eu fui para o meu hotel eu e o Esdras não sei se você conhece o Esdras os caras sabem quem é Esdras eu conheço o Esdras o professor trabalhou no Fluminense eu conheço o nome não é estranho jogou comigo muitos anos não deve ter muito Esdras por aí ele fez o curso lá também deve ser do curso é verdade acho que sim e aí pegamos o carro saímos os caras quebraram me pegaram os jogadores lá no hotel foi uma confusão no outro jogo como é que eles entraram em campo? é fininho né voando é outra realidade outra realidade olha isso não olha isso não olha isso não Obrigado.